Marquinhos, não tem cara que investiria numa problemática, não, eu não quero uma problemática na minha vida não, pelo amor de Deus, Deus tem o melhor pra mim, eu tô orando, não é possível, nem começa, nem começa Marquinhos, tenho muita dificuldade em cortar laços, me dá dicas, por favor, putz, cortar laços, mano A melhor opção é uma tesoura bem afiada É importante saber cortar laços, é importante, vai chegar o momento da sua vida, se não você não consegue continuar andando, tá ligado? Se uma pessoa vai te afundar, ela vai te puxar pelas pernas, vai falar, não, volta aqui Paulinho, você não vai romper, os caras te puxam, tem que saber cortar laços, mano Tem, e aí? Não, fica mais um pouquinho aqui, Lu, fica mais um pouquinho aqui Ah, o que que é isso, eu tô mandando te invadir, ó Lu, tá vendo? Reseta a red, por favor Fala Marquinhos Fala, Dóginho Ficou peidado da farofa, hein, ô Kha'Zix Ladrão Mano, pode pegar Pode smitar, véi, pode smitar, hein, tem problema não É duro jogar jungle, mano Ainda mais de Fido, nossa senhora É muito duro, véi Ainda não pinguei sobre as minhas lanes pra eles prestar atenção no que que eu tô fazendo, né O Katarina tá indo invadir meu blue, graças a Deus esse cara não tá dando ghost, véi Olha onde ele guardou, véi, que safado, ele tá nesse mato aqui, ó Nice, galera, ó lá, o Kha'Zix me invadiu, ele se fudeu, véi Roubei dois campos dele, ele não pegou nada, meu, só o galo maior, pô, não muda nada, eu peguei as galinhas dele É isso, véi É isso Tô indo aí, amigão Boa Olha o Soft Girl como vai Calma Mandou super bem, mano Oi 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 Que isso, cara Pô, não a sua mensagem, Tata, foi mal Por que que a Kha'Zix ficou ali, galera? A gente viu o Kha'Zix ali Tata, eu escutei sua mensagem, calma aí Mas o que aconteceu com a Kha'Zix? Achou que não tinha um arde? Pô, nem fudendo que foi isso, véi Eu acho que ele só não viu o Kha'Zix, bota fé Ele não viu o Kha'Zix e ficou bobo Galera, lembrando, recapitulando, que o Kha'Zix me deu leite invadi nível 1 E eu tenho o dobro de farm dele O dobro O dobro Tem certeza, Katarina? Eu fiz questão de sair do mato pra você ver que eu peguei nível 6 Eu tenho medo de me entregar Vou base, perdi meu head Checa golem também, fofo Galinha, aral, aronguejo, alguma coisa? Nossa, não farm isso não, Gnarr Nossa Não sei o que que o Gnarr quer farmar isso de mim, esse safado Por que que você quer farmar? Pode farmar, então Que vacilos Nossa, tô na mente dessa Katarina, hein Mas nessa Katarina não vai ficar forte, véi Não vou deixar ela forte, véi De jeito nenhum Deixa eu dar uma olhada aqui É de caro, foi caro, velho Foi caro Eu acho que se não fosse a Yumi Dando Ignite em mim Dava pro Echo me salvar, véi Mas porra, a Yumi chegou, tirou 30 cura minha Eu não posso dar kill nem pro Kha'Zix Nem pra Katarina É o único jeito que nós tente perder É dando kill pra eles, véi Olha lá, a Katarina pegando as dela Ela acha que o boneco dele nem é roubado Nossa, imagina esse W meu da Fear neles, cara É com vocês a play aí, mano Eu não vou mais, não Oh, essa é boa, viu, tropa Oi, ganhei assistência ainda Que delícia, véi Vai morrer todos Ó Nossa, Echo Ah, tá Tamo bem ainda, hein, galera Dois níveis no cara, véi Lembrando que ele me invadiu nível 1 Não, não faz isso de novo, não, Gnar Faz isso não, dog Mano, nota de minho que ele tá perdendo pra fazer isso, é Agora eu tô à toa no mapa, tá ligado? Não tenho muito o que fazer O cara farmou meu campo Na real até tem Safado Esse vídeo tá só o suco, pôs Já deixa o like e se inscreva E o comentário Katarina freguês, mano Tô entrando na mente dele, véi Tentando tiltar ele Katarina forte não, mano Não contra esse Fiddle Não gosto desse roaming do Echo Nem um pouco Se ele quiser pegar a longueja é melhor Ó o Arauto mid, Echo 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 O Arauto mid, Echo Presta atenção Oxe Eu, hein Tá doido, louco Tá vendo? A Katarina tá fraca Ela tá A Katarina, geralmente toda a Katarina Fica forte na solo kill Porque o cara fica pegando 30 milhões de kill Aí essa Katarina não tá pegando kill Ele deve tá achando que ele tá muito forte, né? Aí ele tá indo e jogando igual um idiota Tá free essa play, mano Muito free Meu ult vai voltar na hora Olha que delícia É, isso é um Fiddle Sticks bem executado, hein, mano Deixa eu só revelar o C, Kha'Zix Pra você ficar desconfortável Ele quer usar a garra em mim Por isso que eu vou flashar Ele tem o item garra Sim, ele tem o item que chama garra Nossa, Dani Você é corajoso, hein, mano Acabamos de fazer Aralto na sua frente, velho Você vai dar overtop, mano Achando que essa pink vai te proteger, velho Não precisa atacar Aralto Só roubar jungle Kha'Zix foi esperto, ele rouba a minha Quase 3 níveis na frente do Kha'Zix, hein, mano Di, 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 di Eu achei que eu tava dentro do mato, trollei Opa, olha ele aí Fica junto pra ele não dar o dano isolado É só ficar junto Tá vendo? O Tzinha pra assustar o cara A ult foi o worth Putei de cá pra lá Aí o Kha'Zix pulou Aí ele pegou pistouro Deu de boca com nós Tá ligado? Se fudeu Não tinha ampulo Não tinha nada pra sair É, Kha'Zix, é um negócio Deu ruim pra você, hein, velho Vai de ter 3 ainda, mano Que tem de metro Mete o pé, mano Mete o pé que tá bom Mano, eu tô com 4k de gol de na bag Nossa, eu não ia morrer, velho Eu ia curar pra caramba ali, velho Nossa, eu ia curar muito Nice, hein, galera Jogão, velho Mano, eu consegui ganhar Uma partida na jungle Alguma coisa não tá certo, velho Olha isso aqui Eu quero crescer Mas LoL me deixa com um clima Meio pesado às vezes Enquanto o Kha'Zix com outros jogos Jogo dando rezada E batendo papo TLGD É só você saber Como seria aí, mano Tipo eu, velho Descobre o porquê Que você fica brabo com o LoL Arruma isso, velho É melhor você jogar LoL, mano Respondendo a sua pergunta Você quer crescer, velho Você já sabe a resposta, velho Não, 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 não Meu Deus Meu Deus Esse daí é preocupante Meu Deus Não, isso não existe Não existe 42 horas de Discord Não existe Esse é o mod corno É o mod corno Não, não, não Isso é preocupante, mano Isso é preocupante 13 no TikTok 11 Mano, sabe o que é a imagem desse cara? Web namora Ele web namora no Discord Ele vê p*** no Discord Ele vê série no Discord Ele vê filme com os amigos no Discord Ele deve ver tudo nas telas compartilhadas, mano Esse aí é da Zedro, é isso? É um adepto do GF, esse aí, mano Adepto do GF? Cara, praticante do GF Mano, 13 horas, velho 13 horas no dia 13 horas diária Tchau! 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 Tchau.